DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí De peão pela quebrada, de nave das novas Passei de foguetão e a novinha chora Não me queria antes, eu não quero agora Se o mundo girou, é só contando as notas Daqui pra frente eu quero só progresso Condição pra minha coroa, é tudo o que eu quero Tem hora de perreco, com isso não me estresso Se o mundo girou, que se foda o resto Falou que eu tô mudado, não tem nada a ver Não nasci pra te agradar, então vai se fuder Quer pagar de bom, amigo, agora que eu tô bem Mas quando eu tava na pior, não quis nem saber Mas quando eu tava na pior, não quis nem saber Mas quando eu tava na pior, não quis nem saber De peão pela quebrada, de nave das novas Passei de foguetão e a novinha chora Não me queria antes, eu não quero agora Se o mundo girou, é só contando as notas Daqui pra frente eu quero só progresso Condição pra minha coroa, é tudo o que eu quero Tem hora de perreco, com isso não me estresso Se o mundo girou, se o mundo girou, que se foda o resto Falou que eu tô mudado, não tem nada a ver Não nasci pra te agradar, então vai se fuder Quer pagar de bom, amigo, agora que eu tô bem Mas quando eu tava na pior, não quis nem saber Mas quando eu tava na pior, não quis nem saber Mas quando eu tava na pior, não quis nem saber DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas